Gol lá com o Clemson, limpou a escola, bateu pro gol, avançou! Gol! Que golaço é do Verdão, da capital da manga, é do Altos, o Jacaré! Numa jogada espetacular do atacante Emanuel! Olha o Clemson, recebeu a escola, limpou pra cá, pra lá, roda o Piotr, eu tenho que passar, limpou, bateu pro gol, avançou! Gol!